Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Cruz Jame embananando logo no começo do vídeo. Não sei ler esse nome aqui, não sei se é Bigair, de Jaime, sei lá, alguma coisa assim, Marcela Pina, tá? Bom, isso aqui é pedido de aluno, ok? Então, dois alunos fizeram aí o pedido dessa música e aqui estou atendendo esses pedidos, tá? Não esquece aí de deixar o seu like, se inscrever no canal, o resto já sabe aí o resto do script, né? Bom, vamos pegar a música, tá? E aí depois do meio do tutorial eu vou passar para vocês algo que eu pensei E se tiver quem aí tiver afim de topar fazer isso, a gente pode fazer aí um patrocínio de tutoriais aí, ok? Deixa para o meio do vídeo, vamos lá! Introdução, são dois acordes, tá? Dó e Sol, tá? Diferente do que está lá no site de cifra, é só isso aqui, ok? Vai fazer aqui então baixo oitavado de Dó Lembrando que esse Dó é o Dó da primeira oitava do teclado de cinco oitavas, ok? Mão direita vai fazer aqui, ó Mi, Ré, Si, Mi Depois você vai fazer o Sol aqui, fechadinho, tá aqui, ó Sol e Ré E aí mão direita vai fazer Mi, Ré, Si, Fá sustentido Tá bom? De novo, ok? Bem devagarzinho, vamos lá, ó Beleza? Aí agora vai ser aqui, ó Certo? Isso aqui é a forma mais simplificada de fazer essa introdução Na música ele faz oitavada aqui a mão direita Vamos pegar agora, tá bom? A forma aqui oitavada da mão direita Mão esquerda vai ser igual, ok? A mão direita vai fazer aqui, ó Ok? Fez o Sol aqui Vamos fazer devagarzinho pra você ver, ó Ok? Bom, é só isso aqui a introdução, tá? E aí a sequência da música é bem simples mesmo, tá? Só usa praticamente, tá? Quatro acordes Dó Ré Mi menor E Sol com Si Se você tiver usando o piano e pé de igual eu tô usando aqui É o dedilhado básico Até menos que isso, tá? Até menos que isso vai dar certo E aí eu vou tocando os acordes aqui e falando a letra, tá? Então, no Dó Terminou a introdução, né? Deixa eu fazer a última parte da introdução Você estando aqui no Sol da introdução Começa a letra Podia ter rejeitado Dó Mas não rejeitou Ré Então assim foi levado Mi menor Ao lugar De muita dor Sol com Si, tá? Crucificaram Ó Pregaram suas mãos Ré Chicotearam Mi menor Sangue caía no chão Sol com Si Aí vem a outra parte agora, tá? Aqui vai pular o Ré, tá? Esses três acordes, ó Mas ele não reclamou Segurou Tá? Mas ele não reclamou Mi menor Sol com Si Ele só perguntou Dó Tá? Segurou Em alta voz Mi menor Gritou Gritou assim Sol com Si Ok? Vem a outra parte, né? Eli Lamar Sabactane Dó Dó Ré Deus meu Deus meu Mi menor Porque desamparaste Sol com Si Né? Teu filho Eli Eli Dó Sabactane Sabactane, né? Ré Deus meu Deus meu Mi menor Porque desamparaste Teu filho E aí Eis Que o céu Se rasgou Mesma sequência, tá vendo? E a terra tremeu Já me perdi na letra Tudo só nos tempos Começou a patifaria, tá? Mas tá vendo que é só seguir o tempo, tá? Antes de eu tentar me achar Pra chegar no O lá também Que eu já até esqueci como é que canta Vamos dar uma olhada nos tempos desses acordes, tá? Essa parte que são os quatro acordes, né? Vamos contar Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Ok? Eu vou tirar esse pad agora Tá? Esse piano, esse pad aqui São da Classic Pianos, né? Que é uma livraria pra contact da Nord Link tá aí na descrição Se você quiser saber mais, ok? Só um minutinho Que eu vou tirar o pad aqui Pra poder explicar mais alguns detalhes Bom, agora que eu tirei aqui Que eu limpei o piano Vamos dar uma ideia de dedilhado Aqui, tá? Bem básico pra esse tipo de música, tá? Então, pra você que é iniciante, ó Um, dois, três, quatro E, um, dois, três, quatro E, um, dois, três, quatro E, dois, e, três, e, quatro, e Tá bem simples, tá? Você que já tem um pouco mais de experiência Você pode abrir mais os acordes, né? Já mudou um pouco, tá vendo? Beleza? E aí agora vamos ver essa parte Que eu esqueci como é que canta aqui Pra não deixar vocês na mão Bom, agora que eu dei uma ouvidinha na música Vamos continuar aqui, né? Então, é no Dó Eis que o véu se rasgou A terra tremeu Mesma ideia, tá vendo, ó Algo acontecia Entre a terra e o céu O véu se rasgou Sempre os mesmos acordos A terra, o povo assim falou Aí eu confundi na letra Verdadeiramente Este era o filho de Deus Aí eu ia vir pra cá, ó Segura o acorde aqui pra vocês verem, ó Dó Ré Mi menor Verdadeiramente Sol com Si Era o filho de Deus Beleza? Gente, é uma música bem simples, tá? Eu não tenho muito o que ficar enrolando aqui pra explicar, ok? Agora, se quiser preencher mais Aí entra lá no curso Que aí eu vou ter material pra isso, tá? O que eu queria falar com vocês? E antes também, né? Comenta aí no vídeo, tá? Diz de onde você tá assistindo esse vídeo Que é sempre bom te conhecer Eu tive uma ideia aqui, tá? E aí eu só vou fazer, claro, se tiver quem queira, né? Que é do quê? De você patrocinar tutoriais, entendeu? Eu vejo o povo aí mandando uma enxurrada de pedido de tutorial Eu não posso fazer porque às vezes não dá visualização A música é desconhecida, entendeu? E tudo mais Então assim A pessoa que quiser patrocinar um tutorial Ela vai mandar pra mim a sugestão dela de tutorial Aprovada a sugestão Não adianta você também pedir uma música super difícil Que não vale a pena pra mim E nem pra quem tá assistindo Porque não vai conseguir tocar Então o que acontece? Você me chama Fala William Eu gostaria dessa música aqui A música, dando tudo ok Dando pra fazer o tutorial Eu te falo Você vai fazer o patrocínio desse tutorial Num valor aí de 30 a 50 reais Vai depender de quanto você quiser Doar aí Fazer esse patrocínio E eu, além de fazer o tutorial Eu vou fazer o que? Eu vou dedicar esse tutorial a você Claro, né? Então eu vou falar Hoje Esse tutorial é patrocinado Pela pessoa tal Entendeu? Então além de você ter um tutorial aí Literalmente aí Atendendo aí o seu pedido Ele vai ser também dedicado a você Tá bom? E aí É isso aí Qualquer coisa Quem quiser saber mais Fala comigo aí nos comentários Qualquer coisa Eu deixo meu e-mail aí Ou meu WhatsApp E a gente vai se falando Tá bom? Um abraço Até o próximo vídeo Tchau